Todo início de ano a gente solta aqui uma listinha dos filmes mais esperados por nós Então vamos lá, vamos para os mais esperados de 2023 A gente tentou aqui nessa lista fugir dos blockbusters A gente fez uma lista mais fora desse circuito comercial Aliás, esse ano tem grandes diretores que vão soltar o filme deles Como por exemplo Scorsese, David Fincher e Ari Aster E vamos começar com ele né, com Ari Aster, com a A24 vai lançar Bow is Afraid Esse filme ele é baseado num curta do diretor que é bem interessante também E vai ter como ator principal o Joaquin Phoenix O curta ele estava disponível no Youtube, mas agora eu não consigo mais encontrar Não sei se depois que saiu o trailer de Bow is Afraid eles tiraram, enfim Eu consegui ver e eu gostei, gostei do que eu vi Parece que vai surgir uma coisa meio de paranoia E o curta Bow dele conta basicamente uma história de um rapaz que vai sair de casa E aí ele esquece alguma coisa em casa, ele volta e deixa a porta aberta com a chave Quando ele volta para ir embora de casa, a porta ela está mais aberta ainda, sem a chave E ele começa a criar uma paranoia de que alguém entrou na casa dele E ele começa a basear aí num terror psicológico né, uma coisa que o Ari Aster sabe fazer muito bem A sinopse do filme é um pouquinho diferente né, a sinopse é de um homem que sofre realmente com paranoia E tenta voltar para casa e encontrar sua mãe Esse ano também vai ter The Iron Clown, dirigido pelo Sam Durkin, também da 24 E que tem o Zac Efron e a Lily James no Enem O filme se baseia numa história real de uma família nos anos 60 que é envolvida com a luta livre Eu gosto muito desse tema por causa de um filme chamado O Lutador Gente, é muito bom, vejam, é bem realista Então assim, estou com expectativas altas Uma história real, está falando de ascensão e queda, luta livre É, eu estou aguardando algo bem parecido com O Lutador Será que vamos ter O Lutador da 24? A gente vai esperar Para continuar ainda na 24, esse ano, agora no início, teremos Showing Up E é mais um trabalho da Michelle Williams E os críticos já estão falando muito bem da atuação dela O filme conta a história de uma escultora que tenta balancear a sua arte E seus dramas cotidianos da vida dela Com certeza a gente vai fazer análise aqui Esse filme, ele está como must see no Metacritics Esse é um portal de crítica e esse selo must see Significa, ah, você precisa ver, é um filme massa muito bom Então, quando a gente acha esse selo, a gente já fica ligado Não seriamente é bom, né? É, não, não seriamente é bom Mas é um indicativo de que pode ser muito bom E claro, para não perder o costume já Já clica aqui no sininho para não perder nada Se inscreve também e compartilha com todo mundo que gosta desse tipo de cinema Teremos também esse ano mais um filme do Sebastian Lelio Eu adoro ele, ele fez o ótimo The Wonder em 2022 Ele tem também uma mulher fantástica que é maravilhoso E agora ele vem com o Bride Também é uma produção em conjunto com a A24 E eu achei a sinopse muito interessante Ele está falando basicamente da criação de uma noiva Frankenstein Por um cara que é um empreendedor obsessivo A história do Frankenstein, o livro do Frankenstein mesmo Ele é muito interessante Porque ele aborda temas sociais, assim, muito críticos É um livro muito profundo Pequenininho, eu super indico que vocês leiam se puderem Então eu também estou com muita expectativa de que o filme vai ser muito crítico É, o Sebastian Lelio tem uma direção maravilhosa Eu adoro, ele é muito sensível Sim E a protagonista do filme é Scarlett Johansson Ou seja, tem tudo para dar certo É um dos filmes que eu estou mais aguardando aí esse ano Ainda na A24, esse é o último filme que a gente vai falar aqui da produtora A gente vai ter mais um filme de Alex Garland Ele vem agora para esse ano com Civil War Ele fez Man, por exemplo, mais recentemente Que divide opiniões, a gente tem até crítica aqui, a gente amou Mas eu acho que ele é mais famoso por Ex Machina Que é o outro filmaço Ele vem agora com uma ficção científica E a gente tem a Kristen Dunst e o Wagner Moura no elenco Então eu acho que tem tudo para ser bom, né? Wagner Moura, Alex Garland, A24, enfim E agora vamos para um filme que também a gente está aguardando Porque é um dos melhores diretores da atualidade É o meu querido Iorgo Lantimos Eu consigo ver toda a filmografia dele Ele é maravilhoso Eu adoro ele, adoro usar uma alegoria Adoro fazer uns filmes loucões E após 4 anos ele vai vir com o filme End E tem o William Dafoe no elenco Também não tem como dar errado Ainda não foram liberados muitos detalhes sobre o filme Tem a Emma Stone no elenco também, adoro ela A gente vai ter que esperar, mas assim Expectativas altas Porque também é uma reunião de gente boa E depois de 4 anos sem fazer filmes O próprio Iorgo Lantimos ainda tem Mais uma produção aí que talvez saia esse ano Que é Poor Things E também com a Emma Stone Aliás, ele adorou trabalhar com ela em A Favorita Então agora ela está dentro dos dois próximos projetos dele E nesse filme ela vai contracionar com o Mark Ruffalo, né? O roteirista é o mesmo de A Favorita Que também é um filmaço E o filme é baseado num livro que conta um romance Mas ainda com pinceladas ali políticas É um romance bem alegórico, né? O Steve McQueen também vai fazer filme esse ano E o roteiro dele foi disputadíssimo Pelo todos os players aí Dessas produtoras E acabou que vai ficar com a Apple TV O filme se chama Blitz E ele se passa num contexto de uma guerra na Inglaterra A protagonista vai ser a Charise Ronan Eu não sei falar direito o nome dela Mas ela é maravilhosa também Fez mais recentemente o filme As Mulherzinhas Que está até no Netflix Vejam porque é o filmaço E falando em Mulherzinhas Que realmente é um filmaço A Greta Gurrie, que é a diretora Vai lançar o Barbie Cara, está com muito hype esse filme Todo mundo está falando de Barbie Lançou o trailer agora A gente não é muito de ver trailer Mas a gente foi conferir Eu achei maravilhoso Como acho que todo mundo sabe A gente não tem muitos dados Sobre o que o filme vai falar Como ele vai abordar Mas pelo trailer dá pra ver Que ele vai ser bem crítico E com aquele tom meio de sátira Me parece Eu gosto muito da Greta Eu acho ela uma diretora fantástica E ela é muito crítica Em relação a assuntos mais feministas Principalmente em relação ao patriarcado Então eu estou curiosa Pra ver como ela vai inserir a Barbie Nesse contexto E no mesmo dia de estreia da Barbie Aqui no Brasil Estreia também Oppenheimer Do Christopher Nolan Também dispensa comentários É um diretor maravilhoso E vai contar sobre a história Da pessoa que criou a bomba atômica O filme vai ter o protagonista O Cillian Murphy Ele, famosíssimo Fez aquela série Pink Bliders Estourou E ele vai ser o protagonista do filme Vamos ver Vamos aguardar também É um dos mais aguardados do ano Esse ano a gente também tem filme Do David Fincher Eu adoro ele Se chama The Killer E é em parceria com a Netflix E eu acho que vai ser muito bom também Porque a gente tem a Tilda Swinton E o Michael Fassbender no elenco Então os dois arrasam A história é baseada Numa HQ francesa E temos, óbvio O grande Scorsese Lançando seu filme Muitos falam que ele vai estrear No Festival de Cannes Vamos aguardar O nome do filme é Killers of the Flower Moon E tem DiCaprio E De Niro E mais Scorsese Enfim Também é outro trabalho aqui Que é impossível dar errado Eu estou bem animada pra esse Primeiro que é um drama faroeste Um gênero maneiro já Mas eu acho que ele vai ser bem crítico Ele fala sobre a investigação De uma série de assassinatos Que ocorrem em uma tribo E tem como tema central Essa batalha por petróleo E em 2023 Teremos finalmente A saga final da trilogia De Pearl Wax E aí vamos ter Maxine Que é o último filme O Tio West dirigindo A Mia Goff já falou Que é o melhor roteiro Disparado Dos três Porque Isso é que é legal Ela trabalha também No roteiro Ela ajuda Eu acho que isso ajuda Ela também entrar Mais na história E interpretar Enfim Teremos o final Dessa trilogia Que até agora Tá perfeita A gente tem vídeo aqui No canal de X E de Pearl Sinceramente Eu acho que foi assim Uma escalada Eu achei X maravilhoso Eu achei Pearl Ainda melhor Então cara Eu tô com muita expectativa Pra Maxine E a Mia Goff É incrível Que mulher Incrível Ela vai ser esnobada No Oscar Com certeza Uma pena Porque pra mim Ela tinha vaga ali Garantida Eu gostei muito Como o T.I.O.S. jogou com o tempo Nessa trilogia A gente acompanha o presente A gente foi pro passado E agora Maxine Se propõe a falar Sobre o momento Logo após X Então a gente acompanha Maxine Nessa busca pela fama Que a gente já vê No primeiro filme E pra fechar essa lista Vamos terminar Com um dos maiores diretores vivos O Ford Coppola Ele é dono da melhor trilogia Do cinema Poder do Chefão Esse filme Ele se propõe a ser um filme longo Acho que Nas mesmas características Assim Narrativas de Poder do Chefão Que é uma trilogia De filmes longos E o que aconteceu Foi que nenhuma produtora Quis bancar 100% o projeto Por achar que ele não venderia Eu acho que só daí A gente já extrai Assim O cenário Que o audiovisual Tá enfrentando As pessoas não querem mais Sentar pra ver um filme De mais de duas horas Inclusive eu acho que duas horas Muita gente acha muito E o que aconteceu Foi que o Coppola falou Tudo bem Ninguém quer financiar Vou tirar do meu bolso mesmo É Há esses rumores Das produtoras Elas ficaram meio Com o pé atrás De fazer esse filme E aí o Coppola tirou Nada mais nada menos Que aproximadamente 100 milhões de dólares Do bolsinho dele Milhões O filme ele se propõe A ser um épico romano Que se passa em Nova York E conta a história De um arquiteto Que tá tentando Reconstruir a cidade Depois de um desastre acontecer Eu achei Essa sinopse grandiosa Sério Eu já tô comprando aqui Que o projeto Vai ser imponente O elenco do filme Também A gente não consegue Ter muita informação Há rumores Que o Adam Driver A Tita Swinton As Andaias Estão nele Mas nada Que a gente pode Afirmar aqui Então É um filme Que tá meio Guardar as sete chaves Mas a gente tem que esperar Porque eu acho Que vai Promete também Porque é o Coppola Gente Antes da gente finalizar O vídeo A gente quer perguntar Pra vocês Quais são os filmes Que vocês mais estão esperando Pra 2023 Deixa aqui Umas sugestões pra gente A gente se vê No próximo vídeo Tchau, tchau